Nós começamos o Balanço Geral de hoje falando de um vídeo que viralizou na internet. As imagens mostram um homem pulando da Ponte de Ferro aqui em Blumenau, a ponte Aldo Pereira de Andrade. E agora a gente vai direto até lá então, para a Ponte de Ferro, como é conhecida popularmente, na verdade está no Corpo de Bombeiros, não está na Ponte de Ferro, para falar sobre esse caso que realmente chamou a atenção pelo perigo que é com certeza uma situação como essa. Fernanda Núbia, seja bem-vinda, boa tarde, direto do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Olá, muito boa tarde Alexandre, boa tarde a todos. Era para a nossa equipe estar na Ponte de Ferro, mas por causa dessa chuva agora aqui na cidade de Blumenau, a gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros para falar sobre esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Teve milhares de compartilhamentos, milhares de comentários, uma situação que aconteceu neste fim de semana no sábado aqui em Blumenau, na Ponte de Ferro. Havia um grupo ali fazendo aquele famoso pêndulo, descendo pela corda, a Ponte de Ferro, quando de repente um rapaz sobe na grade de proteção e pula no rio, literalmente, de uma altura de 15 metros, Alexandre. Ele mergulha e depois sai nadando em direção à margem. Para as pessoas terem ideia do que aconteceu, eu vou chamar agora um trechinho desse vídeo. Acompanhe. Acompanhe. Só. Olha só, que bicho doido. Ui, bosta. Ai, cara. Subiu, de moça. Tá contra? Ele vai sair lá, né, Felipe? O louco, louco. Ele vai sair lá no meio daqueles matos. Esse é o mundo. Coragem, né? A ousadia desse rapaz, então, rendeu milhares de compartilhamentos nas redes sociais. Mas, segundo o corpo de bombeiros aqui da cidade de Blumenau, Alexandre, foi uma grande imprudência, um verdadeiro perigo. É sobre isso que eu converso agora com o Sargento Ayrton Schmitz, que vai trazer mais informações. Sargento, poderia ter acontecido um acidente grave ali com esse rapaz, né? Uma boa tarde. Uma boa tarde. Fica bem caracterizado a condição de insegurança e de imprudência dessa prática. É notório a altura, né? Até o comportamento dele sem algum tipo de concentração. Quanto mais alto, maior a velocidade e maior o impacto e maior a resistência também da água no momento do ingresso na água. Isso não é recomendado que se replique isso, que se faça isso. O nosso rio Itajaiaçu, ele é um rio que tem, sofre com muita constância, modificações. Ele pode estar mais fundo, mais raso, pode trazer troncos, embarcações naufragadas, tranqueira. Toda a natureza de objetos que poderia não estar visível àquela altura e ligeiramente submerso à água diante da turbidez que se apresentava. Nossa água está bastante escura em decorrência das chuvas. Então, as consequências disso podem ser até a morte da pessoa, né? Passando por fraturas, lesão de órgãos internos associadas a hemorragias, que é muito importante. Descolamento de retina com impacto na água de face. Qualquer inclinação que ele faça mais à frente ou mais de costas, a tradicional barrigada que a gente fala, ele vai ter uma consequência dessa, vai ter até uma perda de consciência, afundamento, afogamento e morte. Se não tiver alguém muito qualificado, muito habilitado para fazer o resgate nesse local. Simples fato dessa altura, de pular de uma altura dessa, já pode perder a consciência ou ter algum tipo de lesão, né? Naturalmente. O simples impacto na água, na posição diferenciada, a água apresenta uma resistência muito grande em decorrência da velocidade que ele vai fazer o contato com a superfície da água. Ele pode ter o apagamento e já em sequência o afogamento e morte. É muito difícil o resgate. Essa situação, ela acontece de maneira muito rápida. Não dá tempo de chamar bombeiro, de chamar alguém que ajude. Então, não é recomendado que se repita isso. E agora a gente vê ali também que tem um pessoal que faz rapel, faz essa prática do pêndulo. Também tem que ter cuidado, fazer com pessoas credenciadas. Então, isso é muito importante observar que ali é uma estrutura, é uma obra-prima de engenharia que pertence à prefeitura e é administrada pelo órgão competente. E se você vai fazer qualquer prática distinta ao que ela é destinada, que é a travessia de veículos e pedestres, você vai ter que ter autorização da prefeitura. Se é uma empresa, uma pessoa que tem interesse de fomentar essa atividade de aventura no local, ela também tem que estar credenciada junto ao Corpo de Bombeiros e também possuir autorização para essa prática. Não é simplesmente vamos fazer e pronto. Então, há necessidade de buscar os órgãos, cumprir legislações que antecedem essa prática para poder fazer isso com segurança. Nós não somos contra o Corpo de Bombeiros, não é contra a aventura, a prática que a pessoa quiser fazer. Mas há de se cumprir a legislação vigente. Com certeza. Sargento, muito obrigada pela entrevista. Portanto, fica o recado, Alexandre, do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Blumenau. Esse rapaz teve sorte, né? Pular de uma altura daquela, 15 metros, cair na água, não ter nenhum tipo de lesão e depois ainda saiu nadando em direção à margem do rio. Que isso não se repita, não é uma brincadeira. A gente tem que pensar na segurança e na vida em primeiro lugar, né, Alexandre? Correto. O Danube é bem colocado aqui na tela da RIC TV Record, a respeito dessa informação, inclusive trazendo o Bombeiros militar para dar detalhes e advertência necessária. Agora, deixa eu só dividir com você uma situação. O nível do Rio Itajaia Sul, né, a leitura é efetuada hoje às 11 horas da manhã e que fica justamente naquela região da Ponte do Ferro, Ponte de Ferro, que é a ponte Auro Pereira de Andrade, onde, se quiser usar o vídeo depois, pode usar de novo. Pulou o rapaz ali, 78 centímetros. O nível do Rio Itajaia Sul, 78 centímetros. Hoje é às 5 da manhã, estava em 1h22, 6 da manhã 1h27 e aí foi reduzindo. 78 centímetros. Você acha que 78 centímetros não é um perigo? De ele pular, pode colocar o vídeo na tela, pular e pegar uma pedra, alguma coisa que a gente já viu, inclusive, de vários objetos jogados no Rio Itajaia Sul. Não podia ter aí uma situação de ficar paralítico, enfim, até mesmo virar obra que uma situação começa... Então, é de responsabilidade. A gente quer chamar aqui a atenção para o melhor da pessoa. Não, apenas por criticar, é uma crítica construtiva, que não é a atitude que se faz, uma atitude irresponsável, esse tipo de coisa. Então, é a atitude irresponsável e a gente chama a sua atenção e com a participação do Corpo de Bombeiros, que nada melhor que uma autoridade que é responsável também para essa área, para fazer o alerta, para ser uma pessoa responsável nesse detalhe. Obrigado.